Eu não me desisto, nem um rastro de peixe. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. A busca da minha bilheteria, minha azul, não é o meu documento. Abertura Abertura E a manhã da captação do fete Ve estamos a procurar o peru Eu gosto! A pena que esse peru também gosta de peru É, mas é E para entrevistar essa mulher Um paredão de gente para tirar foto Graças a Deus Ela está arrasando? Tem sempre E aí